Fala meus amigos, bom dia Pessoal, tô fazendo um videozinho rápido Só pra mostrar pra vocês O quanto que os canários gostam Do tal do germinete, vê Eu tenho que colocar assim, tá vendo Um potezinho Pra cada, porque se eu colocar menos É confusão, meus amigos Então, vê, todos eles No seus potezinho, ó As fêmeas aqui embaixo também, ó Nas gaiolas, ó lá Desculpa aí, pessoal, essa zoada De serra, porque O rapaz aqui ao lado, ele tá fazendo serviço Na casa dele, tá pessoal Esse casal aqui, ó, de branco De branco recessivo, separei agora Esse casal, esse casal bonito, pessoal Isso aí tá acabando de tomar banho Como era bonito, a outra lá Tomou banho quase agora Filhote, viu, 31 dias hoje Ó Dois filhotinhos São filhotinhos, deixa aqui, ó De macho E a fêmea já tá chocando ali de novo Olha, pessoal Tem um casalzinho de amarelo aqui Recessivo Tá vendo, tá chocando Vocês poderiam perguntar Por que é que eu coloquei Um angrade pra separar o casal Se não tem um filhote Porque, pessoal Esse macho aí Ele gosta de dormir no ninho também E Eu notei antes de ontem Que ele dormindo no ninho O que é que ele tava acontecendo? Ele tava atrapalhando O choco da fêmea Então eu resolvi botar essa gradezinha Deixar o casal junto Porque eu ainda vejo Ele, querendo ou não Quando ela sair do ninho Ele vai alimentar ela Entendeu? Então eu achei legal Separei uma forma que eu achei Pra não prejudicar o choco E não separar o casal Certo? Botei uma gradezinha aí Eles ainda tão Juntos Aqui é um filhotezinho Tá vendo? Esse filhotezinho aqui É uma fêmea Arlequim A fêmea de Arlequim Separado na grade já Vai fazer os 30 dias Quando fizer entre 30 e 35 Eu separo Certo, pessoal? Aqui também, ó Casal de amarelo Também tá chocando Com dois filhotes E é isso aí Isso aqui é um filhote Esse filhote não tem nem 3 vezes Tá cantando muito Tanto esse filhote Como o outro que tá aqui, ó Deixa eu achar Esse aqui, ó Que tá aqui na grade Esse aqui, ó Tá cantando muito Esse é o dominante Dessa voadeira Certo, pessoal? É só um videozinho rápido Pra dar uma passagem Tem mais um casalzinho Aqui de amarelo, ó O macho de cima E a fêmea de baixo Depois da virada de ano A partir de janeiro Eu vou dar uma aproximada nele Pra ver se consigo tirar Alguma coisa com esse casal Porque ela começou a entrar Num período de No período reprodutivo Agora Veio a comissão de canales Final do ano Que ela começou a aprontar Mas é assim mesmo Todo canale tem sua particularidade Certo, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo Dá aquele like Que é importante Curte lá, pessoal Nossa página Se inscreve Ativa o sininho Pra receber a atualização E é isso aí Tá certo, pessoal? Vamos com tudo Fiquem com Deus Um abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus